A construtora Fernandes será a responsável por continuar as obras na Ponte do Torneiro. A empresa receberá R$ 398 mil pelos trabalhos do local, que fica na divisa entre Jaguaruna e Isara. Conforme o projeto, o financiamento terá a participação do Estado e dos municípios. No caso de Isara, ainda será preciso conveniar o repasse à cidade vizinha, para dar continuidade aos trabalhos paralisados há quase dois anos.